Primeira coisa você não pode discutir comigo O que é que foi? Você não toma banho Já calhei Você que tá cheirando, você não sobra Se não me empresta, manda fumar Não é português e não sabe falar Você nunca estudou Não vale a pena você um feio Anda que nem um pato Não é português e não sabe falar Você que foi? Você não toma banho Já calhei Você que tá cheirando, você não sobra Seu tempo está vencedor Se não me empresta, manda fumar Se não me empresta, manda fumar Não é português e não sabe falar Você nunca estudou Não vale a pena você um feio Feio, feio, feio Pepe, 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 peio Não vale a pena você um feio Feio, 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 feio Olha que nem um pato Olha que nem um pato Olha que nem um pato Se você gostou desse vídeo Manda aí pros seus amigos Deixe seu like, se inscreve no canal Tamo junto e até o próximo vídeo Vamos embora E aí Tchau 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 Tchau